Ah! Ai, cara, achei que já era. Já perdeu, já perdeu. Que maravilha, que delícia, que beleza, gente. Tudo bem, gente? Beleza? Mais uma temporada de BBB, BBB 23. Ou seja, depois de todo um ano, a gente vai voltar nessa temporada. Mas dessa vez eu sou outra pessoa, muito mais estudioso, com informantes, com novas fontes. Vamos embora. Vamos? São quantas perguntas? Não tinha essa. Isso aqui é juiz. Vamos embora. Então tá bom. Não, não, não. Eu fiz isso por acaso? Quem é o participante de pipoca com mais seguidores no Instagram? Puta que... O Agro Boy. Não, antes de entrar na casa, só agora. Antes de entrar na casa. Atualmente? É essa pergunta, cara. Não, responde lá. Errou, acertou. Errou. É a Marília, ela tá me procurando. Qual status está sendo representado pela primeira vez no BBB 23? Primeira vez. Primeira vez, Pará. Não é Pará. Qual? Eu não sei, mas Pará... Quem já foi do Pará mesmo? Um monte de gente, né? Amigo, a menina entrou justamente falando finalmente voltou alguém do Pará. Existem dois nomes que se repetem na casa. Oi! Valendo antes. Não, ela não falou valendo. Tá bom. Puts, grila, cara. Fred, muito fácil. Ah, dois nomes que se repetem? Cinco. Quatro. Gabriel. Ah, cara, você deu dica, brother. Qual emoji da participante Bruna Grifal? Valendo. Um rinoceronte. Foi mal. Yes. Yes. E de quem são? Valeu. Ih! Ih! Que ladra! Não, calma. Ela ficou tremendo aqui. Valeu. Ah! Marília é uma. Aline também é casada. O Fredinho e Cássio é casado ou é namoro? Cinco. Vou falar Fredinho e Cássio. Quatro. Três. Bicha não é, Larissa. Não é, Bruna. Não é. Pô, você quer ficar aqui até que horas? Estou falando dos participantes. Agora tá meio solteira. Falei em 2.0. Gente, tem que ter um tempo, vai. Errou, vai. Não, não errei, não. Errou, errou. Porra, Guimê. Porra, Bruno! Por que você falou? Isso aqui é uma hora, cara. Por que você falou? Não, perdeu essa. Perdeu. Qual foi a primeira dupla a ser eliminada na prova de imunidade? Valeu. Guimê e Tina. Tadinhos. Três segundos de prova. Tava bem complicado. Qual foi a dupla que pôde se separar ontem depois do jogo da discórdia e quantas plaquinhas verdes eles receberam? Valeu. Nossa, ainda bem que eu não fui, né? Porque é um segredinho, né? Duas. Foi o Fred. Fred, o nome dele. Ai, vou chutar. Vai. Marília. Toma! Mesmo assim, você perdeu. Parabéns. Mas, cara, é tão bom ganhar um pouquinho, viu? Por isso que perder também é legal. Porque você ganha um pouquinho e fica nesse estado que eu fiquei. Ó. Fique ligado com semana que vem. Tem mais. Coisa vai mudar. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Vai se... Se... Vai dar um... Vai dar um... Um up. E a gente volta, quem sabe, né? Ele não consegue sair desse marasmo que é. Desse limbo. Até semana que vem. Beijo. Você ganhou outra feliz? Tem um troféu pra ela? Ainda não. Não ganhei do ano passado. Não ganhei do ano passado. Eu queria um ticket de refeição. Vamos comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.